E se o senhor não toma nenhuma dúvidência, tomo eu! Só se elimina é uma ordem! Eu já estou pelas tampas com as suas ordens, meu querido sogro! Como o senhor se atreve a me bater? Nunca nenhum filho meu levantou a voz pra mim e você não vai ser a primeira, entendeu?